Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, bem vindo aqui ao canal Maria Santa Fala aqui pessoal Boa tarde minha gente, boa tarde ou bom dia ou boa noite, é que nem ele diz Porque não é a hora que vocês vão ouvir o vídeo, nós não sabemos que hora é Aí nós estamos aqui hoje, o tema é ensinar as ervas medicinais Como é, qual é que serve para uma coisa, qual é que serve para outra Porque muitas vezes você está com remédio em casa e não tem como fazer Tem remédio por perto, na casa dos vizinhos de vocês, vocês não sabem como Está doente, em vez de ir tomar o chá, vai para o médico E está tendo, sabendo, aí vocês em vez de ir para o médico, vai logo para fazer o chá Aí depois que fazer o chá, aí uns, dois ou três, se não servir, aí é que você vai para o médico Pronto, então já se inscreva no canal aí, aciona o sino das notificações aí Para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui nesse vídeo E em todo vídeo que a gente postar aqui, beleza? Então vamos mostrar aqui a isso Bora mostrar Qual é a primeira que vamos mostrar? Esse daqui é o Aranto Está aqui, Ana, aqui, dando um auxiliano, né? É Vocês vêm para cá, para... Não, pode ficar aí, só para virar aqui e inverter para a visibilidade Pronto, então... Esse daqui é o Aranto É o remédio para tudo, qualquer coisa Só é você pegar, ou é remédio para diabetes É remédio para intestino Para quem tem insônia, quem não dorme direito Viu? É remédio bom Para dor de cabeça, para tudo, qualquer coisa Aqui é assim, ó Pega uma folhinha dessa Dá uma xícara de... Se quiser fazer o chá, é o chá Quiser bater no liquidificador, bate no liquidificador Tira uma xícara Toma duas ou três vezes no dia Em vez de vocês estar se matando de remédio Toma isso aqui, pelo menos um mês Para vocês verem o resultado Esse aqui é Aranto Tem o Aranto E a folha da costa Que serve para a mesma Problema Que tem a mesma substância Serve para o mesmo problema Que é o qual o problema? É... Intestino Grastite É... Dor de cabeça Para quem não dorme de noite, para insônia Esse aqui é o remédio Para colesterol Para diabetes, para tudo Esse aqui é o Aranto Esse daqui, ó Bora lá Bora O Aranto Foi a da costa E foi a da fortuna Essa daqui é a folha da fortuna Ó Essa aqui é a folha da fortuna Mas serve para o mesmo problema A folha da costa Mesmo da folha da costa Mesmo da folha da costa É... Pode pegar a folha da costa lá É... Folha da costa, Aranto e folha da fortuna Esse daqui é para o mesmo problema Esse daqui é o Botafá E... Pode fazer Vocês fazem quinze dias desses Pronto E repara Volta Faz mais quinze dias desses Pronto Depois faz quinze dias daquele outro Acabou a doença Do da folha da costa Que não vai pegar... É... Porque a doença É uma coisa invisível Se a pessoa se invocar nela Tem para o resto da vida Se a pessoa se invocar no... 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 No remédio Tem para o resto da vida Então a gente tem que fazer Tomar o chavinho Esquecer de negócio de receita De médico Muito Pronto Lembrando que aqui é a sugestão De algumas pessoas aqui inscritas né É... Inclusive Bárbara Que sugeriu aqui no canal Para mostrar isso Né... A folha da costa Esse daqui é a folha da costa Ó... Aí aqui tem três Folha da costa Folha da fortuna E aranto Esses daqui servem tudo Para o mesmo problema Hum... Mas tem que tomar seguido Pelo menos duas vezes Ou três no dia Pronto Tomar seguido Não vai ter... Não vai se preocupar mais com doença Esse daqui ó... É remedião Porque ele tem tudo quanto é... Calço Tem tudo quanto é coisa boa Ele é... É remédio até para... É... Essa doença que está no mundo O... O Covid? É... Porque ele é para gripe é? É... Para gripe, para tosse, para falta de ar Tudo é bom Então ele é um antiviral né Já... É... Já para gripe, para tosse, para falta de ar Faz... É o lambedor Hum... Lembrando aqui que... É... Não está dizendo né Para depois não distorcer É... Não está dizendo que aqui é... É... Combate o Covid O coronavírus É... Aqui é uma planta onde... É... Ajuda... Ajuda é para gripe Para... Para tosse, para essas... Que é semelhante com o... Covid né Qualquer gripe, qualquer luxo Farta de ar Pode fazer o... O lambedor E tomar que fica bom Hum... Que é o remédio daqui mesmo É isso Né? Esses remédios aqui já combateu muitos ó... E muitos Agora só não pode... A semelhança Como é que distingue A folha da costa da... Da outra aí que é parecida Essa daqui ó... Olha... Cada uma parece uma Essa daqui é diferente Ela é lisinha ó... Pega aí ó... Ó... Ela é lisinha ó... Aqui ó... Ó o beiral dela Ó... Ó aqui o beiral Não tem nada aqui ó... Já essa daqui Os fios Esses biquinhos aqui Tudo é os fios que saem aqui nessa folha Quem tiver uma folhinha dessa aqui ó... Só é pregar Não... Botar em qualquer canto Os fios saem tudo aqui Tando com uma folha dessa Só com as mudas de... Da... Do remédio E nunca mais acaba Nunca tem ele Esse daqui é o aranto também Ele... Parece a folha da costa Mas os fios dele também é na folha Hum... É igual o... Esse daqui Então pra fazer o chá Como é que faz? O chá... O banho... É uma folhinha Pra fazer o chá Ou chá ou sul Essa daqui também É uma folha... É uma folha... O chá ou sul... E essa daqui também... Uma folha... Agora pra fazer o banho... É mais folha... Não é cinco... Ou seis... Viu... Depende do tamanho da pessoa... O tamanho... A idade... Pode botar até dez folhas... Uma pessoa assim que nem a Ana... Que nem eu... É... É... Que nem Pedro... Enfim... E aí... Pronto... Tá resolvido a parada... Esse aqui... Agora aí a gente vai mostrar o do mulungu... Do mulungu... Depois né... Então... Tanto faz... Agora ou no próximo vídeo... Não quer dizer... Né... Ou junto... Pode ser... A gente... No próximo? É... Então pronto... É... Próximo vídeo aí... A gente já mostra o mulungu... Já traz aqui... Beleza? E eu já quero a reposta que vocês tomou... E ficou bom viu... Porque aqui é remédio bom mesmo... Remédio bom... Deu pequeno... Isso aqui é remédio bom pra frieira... Pra coceira... Pra pioi... Viu? Sarna... Qualquer sarna... Então já pede pra galera se inscrever aí... Aí vocês se inscreve no canal... E curte e compartilha... E qualquer dúvida... Pode falar com nós... Pode deixar o comentário aí... Pode chamar no Instagram... Que vai estar aí também... É isso aí... Beleza? E aí no... Aqui ó... É... Isso aqui é enfeite... Até pra enfeite aí em casa... Pronta numa vazinha... Pronta no carro... Pronta na terra... Pronta num vazinho... Num vazinho desse tamanho... Em qualquer vazinho... Pronta... Tu usa pra enfeite também Ana? É... É isso aí... Ana lembrou aqui... Use e recomendo... Bota dentro de casa... Já tem o chá dentro de casa... Hum... Né? Então... Próximo vídeo... Vamos trazer aqui... O... Mulungu... O Mulungu... Você já... Se não é inscrito... Já se inscreva aí... Já ativa o sino das notificações... Nas notificações aí... Pra ficar por dentro do próximo vídeo... Dos próximos aí... Beleza? Então valeu... Tchau tchau... E até o próximo vídeo... Tchau...